O Ministério Público e a Secretaria de Segurança Pública estão realizando um trabalho educativo para evitar aglomerações de jovens na Orla de Maceió. Tá precisando, hein? O Willems Tavares tem os detalhes pra gente. A Secretaria de Segurança Pública, o Ministério Público Estadual e outras instituições continuam realizando um trabalho educativo na Orla da capital alagoana para conter as aglomerações durante os fins de semana e evitar o uso de bebidas alcoólicas por parte dos jovens. A gente vem discutindo a ocupação de alguns espaços públicos por jovens, até crianças, crianças, adolescentes e jovens, de forma que tem chamado a atenção negativa da população, da vizinhança, e ponderado em conjunto que medidas a gente pode adotar para que essa ocupação siga ocorrendo, mas siga ocorrendo de uma forma positiva, né? Assim, evitando essa impressão equivocada de que esses meninos estão ali para praticar crimes, que não é o caso, eles estão ali porque eles estavam em isolamento, porque eles estão sem atividade de lazer, porque eles estão sem escola, porque eles precisam conviver, é natural da adolescência você querer estar junto. E um lugar legal é esse, por exemplo, ou outros, nos bairros, isso acontece em vários bairros de Maceió, em várias praças de Maceió. E a preocupação da gente é que, de fato, esses jovens se apoderem desse espaço que é deles e é público, de uma forma positiva, né? De uma forma que traga cultura, lazer e prazer para o jovem, para a população, e não cause insegurança na população. Porque a gente vive num estado de insegurança, de tal forma, que qualquer aglomeração a gente já confunde com prática de crime, né? Infelizmente. Doutora, esse trabalho que está sendo realizado é fruto de uma reunião que teve entre o Ministério Público, Secretaria de Segurança Pública e outras instituições? É, na verdade, é uma atuação que termina sendo recorrente, né? Vira e mexe a gente tem que voltar para fazer esses encontros, essas reuniões, essas discussões. A dificuldade nesse momento é porque a gente não estava esperando que, diante desse cenário de pandemia, a gente voltasse a ter tão rápido essa aglomeração, antes mesmo, por exemplo, da gente voltar às aulas. Então, a gente fica nessa, né? Assim, não aglomera na escola, mas aglomera aqui. Não estou falando que é para voltar ou para não voltar, mas assim, a gente não esperava que os adolescentes e que as crianças estivessem aglomeradas aqui. Então, a gente voltou a discutir de que forma, respeitando essas normas agora de isolamento, a gente consegue manter, porque a gente não vai impedir os meninos de saírem de casa. Eles estão precisando, né? Tem vários estudos já falando dos efeitos emocionais desse isolamento nessa pandemia. de que forma atender esse público que é prioritário para a gente, que é criança e adolescente, né? De que forma atender essa necessidade que eles têm, sem criar nenhum tipo de transtorno, muito menos, sem expô-los a risco, que é o pior, né? O que mais chamou a atenção da senhora neste fim de semana? É o medo da população, porque apareceu um influencer e as crianças, os jovens, enlouqueceram atrás dele, assim, era um ídolo e a população saiu gritando que era assalto, que era arrastão, que era agressão, quando eram simplesmente jovens atrás de um ídolo, que é uma situação extremamente comum na juventude. Então, assim, é muito triste quando a gente fica com medo da nossa juventude, né? Da Pajussara, William Chavares.